E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui para vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana. Sei que vai ser uma semana difícil aí para todo mundo, como sempre é. Mas vamos aí, nada como um dia depois do outro. Quero fazer aqui com vocês um ensaio não escrito, um comentário de improviso, uma reflexão sobre algo que me incomoda, mas me incomoda não porque eu não sei o que significa a expressão, mas porque desde quando eu me peguei pensando sobre isso, isso já tem muitos anos, eu imagino que pelo menos uns 10 anos eu penso nos termos que eu vou trazer aqui para vocês, mas pode ter sido um pouco antes, um pouco depois, mas na minha memória é mais ou menos esse tempo aí. Talvez ali, eu estou falando 10 anos atrás, é 2014, então acho que é antes ali, por 2011 talvez seja uma data mais precisa para o início dessa minha reflexão ou para uma reflexão que eu tive nessa época e que meio que me deu uma visão específica sobre essa expressão e que, enfim, quero ver se eu trago aqui alguma coisa para vocês refletirem aqui comigo também, porque é no mínimo interessante talvez o que eu tenho para dizer, falo com toda humildade aí, vocês que me digam depois se faz sentido ou não o que eu estou trazendo. A expressão é complexo de vira-lata, nós brasileiros somos a todo instante acusados de termos um complexo de vira-lata e é claro que eu sei o que isso significa, eu nunca impliquei, e mesmo a partir daqui, não vou implicar com quem usa esse termo, porque a gente sabe o que quer dizer e, enfim, não é exatamente com a expressão em si, mas é mais em relação ao uso da palavra vira-lata para descrever isso que também dá para a gente chamar de um complexo de inferioridade, né? Eu sei que a psicanálise, se não me engano, a psicanálise tem, quem usa o termo complexo de inferioridade para identificar alguns tipos aí de condição, mas talvez seja um termo da psicologia mesmo, eu não tenho muita certeza, tá? Mas todos sabemos o que essa expressão quer dizer. Bom, primeiro, que eu já aviso que aqui em casa, né, eu tenho pelo menos do reino animal, digamos assim, ainda que o ser humano também esteja no reino animal, mas eu digo em relação a bichos, né, não humanos, aqui em casa a gente tem seis animais domésticos, né, dos quais cinco são vira-latas. Então são quatro gatas vira-latas, um cachorro vira-lata, e um pitbull, ou seja, o pitbull não é o vira-lata. Apesar que o pitbull, no caso, que é o meu cachorro, o Belchior, ele deve ser uns 80%, 85% pitbull, talvez um pouco menos, 75%, enfim, mas dá para ver que ele não é também, quem olha para ele sabe que ele é um pitbull, mas ele não tem, digamos, todas as principais características que se espera de um pitbull genuíno, 100% pitbull. Então acho que, eu sei que os pais dele eram pitbulls, mas acho que os avós talvez sejam já pitbulls misturados, tá? Então, considerem isso aí, que ele tem uma porcentagem de vira-latismo também. Aí de cachorro tem o Duduzinho, né, que é um border-lata, que eu chamo, ou, como a minha companheira prefere, um border-coli da Shopee, porque você olha para ele, dá a entender que ele é um border-coli, só que ele é maior que um border-coli, né, então ele é maior também que o Belchior, mas ele tem, a pelagem dele é muito de border-coli, aquelas manchas pretas nos olhos e tal, então ele parece muito um border-coli, mas ele tem uma feição mais de vira-lata, né, ele não tem aquele focinho, ele tem aquele focinho pronunciado, né, do border-coli, só que não é um focinho, digamos, afinado, é um focinho um pouco maior, mas enfim, mas é o Duduzinho. Aí as gatas são todas vira-latas mesmo, né, então não tem ali ninguém que é de linhagem, de raça, né, ainda que a Sheila, que talvez seja a que com certeza não tem complexo de inferioridade, porque ela é bem metida, ela seja mais peluda, então ela lembra um pouco um gato persa, mas deve ter herdado só esse gene da peluja mesmo, porque ela é vira-lata também, e ela também tem cores de siamês, enfim, é uma gata bonitinha, né, a gente gosta muito dela, minha filha adora ela, porque é uma das poucas gatas que se sentem à vontade com a minha filha carregando, né. Aí tem outras duas, a Gucci, que é muito na dela, e já deve ter uma autoestima um pouco menor, né. A Minnie também não tem uma autoestima muito boa, assim, então talvez elas tenham algum complexo de inferioridade. Tem a Pique, mas a Pique ela é bem específica, assim, é aquela gata que chamam de tartaruga, ou de escaminha, né, que é aquele gato que tem um pelo meio laranja, né, com preto, enfim. Depois procurem aí gato tartaruga, ou casco de tartaruga, né, ou gato escaminha, dependendo da região é como chamam esse tipo de gato, então é a Pique. Enfim, no fundo são cinco vira-latas, um com menor quantidade ali de vira-lata, mas que também não é um pitbull 100% original, né. E eu adoro vira-latas, né, e sempre adorei vira-latas, apesar de que é mais comum, e já foi bem mais comum aí nos anos 80 e 90, as pessoas privilegiarem raças, né, raças de cães. Já de gato é mais recente, né, mas mesmo assim eu acho que a maioria dos gatos são do povo sejam vira-latas, ainda que talvez a maioria dos cães sejam de raça, não porque não tenham aí algum grau de vira-latismo, mas o comércio de cães de raça, ele é mais predominante aí entre os que gostam de ter cachorro, né. O que eu acho uma pena, porque não só porque eu gosto muito de vira-lata, mas os vira-latas, enfim, antes da gente falar das qualidades dos vira-latas, eu quero falar, na verdade, da tristeza que é você comercializar bichos, né, principalmente para que eles sejam animais domésticos, né. Então, talvez, eu até seja, eu também não gosto, mas seja o mais tolerante com animais comprados e vendidos para a questão de procriação, né, para virar alimento, ou algum outro produto, né, como o coelho, que usa-se muito a pele também, além da carne, que é uma delícia, né. Mas, assim, cães de raça, eu tenho bastante tristeza de ver eles presos, sendo vendidos, isso aí passa por gatinhos também, passarinhos, né, passarinho e gaiola, para mim, também me causa bastante tristeza, mas, enfim, é porque eu gosto muito de bicho, no geral, e tenho esse problema aí. Então, também tem a questão das raças terem esse apelo econômico, né, e que fazem com que se mantenha essa reprodução de cães de raças, né, e se vocês verem as fêmeas, né, de cães de raça, elas são bastante exploradas, como, claro, né, enfim, até na humanidade as mulheres também são exploradas, mas em relação às fêmeas que, as parideiras, né, elas ficam destruídas em poucos anos, porque elas só são usadas para procriar, e uma cadela procria aí de... muitos cachorrinhos ao mesmo tempo, né, então é super... esgota muito elas, enfim, é bem triste essa situação, então, também por isso, eu gosto de vira-latas, né, então acho que a primeira coisa para a gente poder falar de vira-latas é a gente pensar em o que não é um vira-lata, né, um vira-lata é um... se não é um vira-lata é porque é um cão de raça, né, e o que é um cão de raça? Um cão de raça é uma seleção artificial tocada aí por humanos, né, ao longo dos anos, então eles fazem gerações e gerações de determinados cachorros com algumas características, até que eles, enfim, entre essa cena de raças, né, eles concordam que chegou-se a uma raça nova, né, e, enfim, eles constroem, né, a partir de determinadas características, então você pega aquele corje, por exemplo, é um cachorrinho lindo, maravilhoso e tal, mas que tem a patinha pequena, né, então é por quê? Porque ao longo da seleção de quem criou ele, foi criando ali ao longo do tempo, falou, não, eu quero criar um cachorro assim, assado, que tem uma perninha pequena, ou em algum momento, durante essas gerações que foram nascendo, porque chegou um que tinha a perna pequena, ele falou, porra, com a perna pequena é mais legal, e aí ele procurou outros ali com perna pequena, até que isso virou ali uma característica predominante ali nesse tipo de cruzamento, né. E aí você pega todos os outros cães, né, os dálmatas e tal, os bulldogs, né, então esses cachorros que têm esse focinho tipo bulldog, bulldog francês, né, eles têm bastante dificuldade para respirar, porque, assim, o critério para definir uma raça, né, e a seleção ali que o ser humano faz, ele é estritamente estético, né, então você vê que para um homem um focinho de um bulldog, sei lá, é bonitinho, é engraçado, aquela mandíbula protuberante, né, mas no fundo é um, não deixa de ser uma deformação que foi trazida à tona pela seleção artificial que o ser humano faz ali, e colocada como uma característica da raça, para você tirar isso da raça é porque você tem que voltar a ter um vira-lata ali, né, então, enfim. E claro que as raças de cachorro que não tenham esse apelo estético, obviamente elas foram selecionadas ao longo de centenas de anos e milhares de anos pelo ser humano, quando não havia aí essa essa proliferação de raças de apelo doméstico, né, para diversos fins, então é óbvio que o Border Collie ele não foi selecionado pela sua beleza, por critérios estéticos, né, mas principalmente pela função que se pretendia ter com aquele cão, que era, sei lá, de pastorear em determinada situação, então não era, a questão estética era uma questão secundária, né, ou cães de proteção também, então não pode ser um cão pequeno, tem que ser um cão grande, que talvez até tenha um temperamento que o dono consegue, que com o dono ele consegue ser dócil, né, mas que com os estranhos ele seja um pouco mais bravo, né, aqui em casa mesmo o Duduzinho, que é o Border Lata, ele é muito mais bravo do que o Pitbull com estranhos, né, mas depois que ele conhece, cheira, geralmente ele tem problema com o homem, ele não gosta muito de homem, com mulher ele é desencanado, ele pula, brinca, tal, mas com o homem demora um pouco mais, então ele, geralmente, na segunda vez que um homem, né, um amigo meu, um conhecido nosso, um parente, vem pra casa, ele reconhece o cheiro, ele já começa a ficar mais de boa, aí na terceira vez, tá tudo tranquilo, porque ele já vai reconhecer, provavelmente aí pelo cheiro, né, mas enfim, eu quero dizer que, claro, que existem raças, ou existiram principalmente ao longo dos séculos, né, em lugares específicos, cães de raça, mas eles tinham principalmente uma questão de funcional envolvida, claro que também existem raças de cães que antes, né, do século XX ali foram, antes do século XX, XIX, XVII, foram definidas também com, por questões estéticas, né, mas enfim, não teve, não tinha, talvez, esse mercado global de cães de raça e tal, que no fim é o que acaba motivando, antigamente, provavelmente eram pessoas mais ricas, né, que faziam questão de ter determinado cachorro ou raça por questão de distinção, mas enfim, então, quando a gente fala de um vira-lata, se ele é um vira-lata é porque ele não é um cão de raça, né, e os cães de raça, eu não sei se vocês sabem, por eles terem uma variabilidade genética menor do que um vira-lata, eles acabam tendo muito mais problemas de saúde do que um vira-lata, então, por exemplo, tem algum Rottweiler, tem muito problema de rim, os dálmatas, eu não lembro exatamente, mas os dálmatas têm um problema de genético também, que causa, se não me engano, é um problema cardíaco, entre, por exemplo, esses respiratórios que afetam muitos cachorros, bulldog, principalmente, que tem esse focinho achatado, e essa mandíbula protuberante, que não deixa eles respirarem muito bem, então, por isso que, geralmente, quando você vê um cachorro desse passeando, ele está sempre com a língua para fora e arfando, muito rápido, porque ele está tentando respirar, porque ele tem essa dificuldade mesmo, e esse, tanto que em alguns países desenvolvidos, da Europa, quando você compra um cachorro de raça, você é obrigado, ou quem produz esse cachorro, eu não sei em qual etapa da comercialização é feita essa investigação, mas é preciso fazer um exame genético no cachorro, e que se for identificado o gene que causa nele certa predisposição para ter um problema de saúde, esse cachorro, ele obrigatoriamente tem que ser esterilizado, ele não pode procriar, então tem que fazer a cirurgia de castração para que ele não possa procriar, porque é assim que esses países tentam diminuir o sofrimento de alguns cães de raça que tem, por ter uma variabilidade genética menor do que um vira-lata, tem a chance maior de trazer à tona alguns problemas genéticos, então traz aí o sofrimento para esses bichos, então esses países tentam diminuir esse sofrimento, não permitindo que esse gene avance para outro, para um filhote, para outras gerações, né, então nisso eles tentam controlar ali e limitar a proliferação desse tipo de gene, né, mas enfim, é um trabalho bastante difícil justamente porque como eu disse, como a variabilidade de cães de raça é menor do que um vira-lata, né, eles acabam sendo mais propensos a algumas doenças ou características que não é exatamente uma doença, mas que enfim, fazem parte do próprio biotipo do cachorro, então se você pega por exemplo o pastor alemão, eles têm muita tendência para ter um problema que é displasia coxofemoral, que é um quando o fêmur deles ali se descola, né, não deixa de se encaixar ali no que para a gente seria o quadril, eu não sei como chama isso no cachorro, mas fica com o osso solto assim, e isso causa dor, pode causar desconfortos vários, né, então é problemático, eu até nesse caso do displasia coxofemoral eu fiquei sabendo disso porque o Duduzinho que é o meu border lata ele tem isso e é uma característica dos cachorros de porte dele assim e aí putz, dá para fazer cirurgia com colocar ali prótese, né, custa uns 50 mil reais porque a prótese é importada e tudo mais, se eu tivesse dinheiro eu já teria feito nele, tadinho, mas eu trato isso com ele com remédio, né, então ele toma um complemento de uma determinada substância que torna as cartilagens dele mais rígidas e mais saudáveis, né, então ele não tem dor e enfim, hoje ele é normal porque quando ele tinha dor, você percebe quando um cachorro tem dor ou porque ele fica reclamando ou porque ele deixa de comer, ele fica mais quieto, ele não quer, enfim, mas hoje o Dudu pula que nem um canguru, então dá pra saber que ele tá ele tá bem, né, mas justamente porque ele faz esse tratamento e aí você vê, é um é um cachorro meio vira-lata, né, ele não é 100% vira-lata porque ele tem bastante border collie, mas ele tem uma certa estatura de pastor alemão, então ele tem essa característica também desse tipo de problema, né, então a gente falou aqui dos cães de raça, né, então quando a gente não tá falando de um vira-lata, tá falando de um cão de raça, a gente tá falando de uma questão bem, enfim, de raça, né, é difícil dizer que é uma questão racial, porque tem a tona na nossa mente as questões raciais que envolvem a humanidade, mas no fundo é isso, né, um cão de raça é um cão que tem uma distinção por ter uma característica específica e que no fundo quem se importa com isso não quer que ele se misture com outra raça pra não virar uma raça qualquer, né, então ele tem que ser especial pelo menos pra quem presta atenção nesse tipo de coisa. E aí a gente, sabendo que é um cachorro de raça, o que é um vira-lata, né, é interessante a gente pra falar de vira-lata pensar no que é um cachorro, né, um cachorro é um lobo domesticado, e como é que se domestica um lobo, né, eu vou trazer a teoria talvez que seja a mais difundida, eu não tô dizendo que nem a mais correta, mas é o que provavelmente aconteceu, se não do jeito que eu vou contar, mas com alguns fatores do que eu vou contar são verdadeiros, né, então talvez tenha alguma outra coisa que eu não vou contar que também determinou um lobo pra virar um cachorro ao longo das gerações, né, mas o que eu vou contar é a historinha mais famosa e mais, não vou dizer mais aceita porque eu não sou especialista, mas é algo, se você falar isso pra um especialista, talvez ele vai te trazer alguns detalhes a mais, mas ele também não vai descartar toda essa história como um todo, né, mas os lobos, eles se organizam de forma hierárquica, por disputa de poder, e aí a gente envolve bastante violência, né, porque simplesmente o lobo, ele precisa, sendo um predador, ele precisa ter algum nível de ferocidade simplesmente pra matar suas presas e disputar comida e território com outras espécies ou outras alcateias de lobos, né, então, dentro de uma alcateia, acho que é alcateia, né, ou é matilha, acho que é alcateia, né, o conjunto de lobos, caía muito nas provas ali dos anos 90 e 80 pra, quando você estudava, né, eles cobravam alcateia, então acredito que seja alcateia mesmo. Então é toda uma hierarquia, de certa forma, piramidal, que se estabelece por força e violência e brigas entre eles, né, então o que acontece é que quando eles pegam uma presa, os mais fortes, que são os líderes da alcateia, comem primeiro, depois vão vindo dos outros escalões, até que em algum momento comem todos os filhotes e por último, né, comem os restos os mais fracos, que são aqueles que a alcateia nem tá trabalhando pra proteger, são os que eventualmente conseguem seguir o grupo e dando sorte, se não forem mortos numa briga por alguém mais forte, né, enfim, é porque rola isso também, por um grupo de lobos mais forte ou mesmo alguém do seu grupo por reconhecer que ele é muito fraco, mata ele também, porque no fundo ele tá, de certa forma, disputando comida, mesmo que sejam restos ali, né, enfim, então, dentro de um agrupamento de lobos, né, conforme eles se movimentam, os mais fracos, eles ficam à margem do grupo, porque eles não são aceitos no meio do grupo, né, então, ao longo do tempo, né, com as comunidades de seres humanos ali, deixando restos de alimentos, sejam mesmo os nômades ou já os que se estabeleceram em lugares físicos, né, esses lobos mais fracos que não tinham capacidade nem de caçar a sua presa, acabaram, acabavam comendo os restos que tinham ali das comunidades humanas, né, e apesar dos lobos puros mesmo, eles não, só comerem carne, eles não comem carboidrato, né, se comem deve ser exceção, talvez em algumas dietas ali, quando não tem carne, eles devem comer uma batatinha, não sei, tô chutando, mas eu acho que não, acredito que seja 100% proteica a dieta dos lobos, né, então, esses cães mais fracos, esses lobos mais fracos, né, como eles ficavam à margem, eles acabavam, às vezes se dissipando do grupo e achando uma oportunidade de sobreviver comendo esses restos aí de comidas humanas deixadas para trás ou jogadas, sei lá, numa aqui samba, como é que chama, enfim, aqueles amontoados de restos de comida que comunidades humanas acabavam cultivando ao longo do tempo, meio que um lixão, né, e aí esses lobos mais fracos acabavam se alimentando. Esses lobos mais fracos, por eles não serem tão violentos e ferozes, dá para se dizer que de certa forma eles têm também uma tendência para ser mais dóceis, o que não quer dizer que eles eram dóceis, né, mas digamos que por eles não serem muito violentos, o gene da violência neles não era tão significativo quanto os mais fortes e ferozes ali dos grupos, né, então é claro que se desenvolveu ao longo do tempo ali, eu não sei se simbiose é o termo correto, então eu vou usar cooperação. Se desenvolveu ali uma cooperação entre humanos, esses lobos fracos, desgarrados, né, porque eles perceberam também que esses lobos desgarrados, ainda que você não construísse uma casinha para ele, como se faz hoje, ou coloque ele dentro da sua casa, como se faz hoje, eles ficando ali por perto, eles também, por terem, ainda que mais fracos, terem um instinto de território ali, de proteção de território, acabavam ajudando os humanos também a identificar alguma coisa suspeita ou, enfim, algum inimigo, né, porque eles ficavam ali fora do grupo, dos seres humanos, mas, enfim, consideravam aquele território ali como o dele também, né. O que aconteceu foi que, em algum momento, esses cães, esses lobos desgarrados, por serem mais dóceis ou não tão ferozes, cruzando entre si, eles geravam também lobos menos ferozes, e isso ao longo dos anos, enfim, a gente chega no cachorro, né. Uma evidência disso, é por isso que os lobos, eles são visualmente bastante distintos dos cachorros, mas um cachorro muito vira-lata, ele se aproxima mais, eu não estou dizendo que ele é idêntico a um lobo, mas ele tem características típicas de um lobo, no sentido de focinho prolongado, né, um rabo, enfim, não pequeno, né, geralmente um rabo médio ou grande, como são os lobos, como tem os lobos, né, enfim, o cachorro, quanto mais misturado ele é, ele se aproxima bastante das feições ali de um lobo, né. tanto é que tem um experimento de um russo maluco, acho que nos anos 60 ou 70, que ele falou, eu vou, eu vou criar uma raposa doméstica. E aí ele foi fazendo essa seleção artificial ali, em gerações de raposas, selecionando as mais dóceis, exatamente assim, mas, digamos, exatamente assim que aconteceu com a evolução dos cães, mas de uma forma mais intensa com raposas, né, então ele controlava ali melhor as gerações e tal, e uma coisa que ele achou curiosa é que as raposas, conforme ele foi chegando nessa raposa doméstica, digamos assim, ela também se aproximava de um cachorro doméstico, porque eles são, acho que, da mesma família, ou, enfim, são caninos, né, a raposa, eu não sei se a raposa é um canino, mas, enfim, eles têm ali um tronco em comum ali atrás, né, então você vê que uma raposa parece um cachorrinho, de certa forma, enfim, é um mamífero ali, tipo um cachorrinho, e ele percebeu que as raposas que ele estava tentando criar domésticas, elas pareciam também características de cachorro, né, meio que mostrando que um lobo, né, quando você vai tirando as características que tornam ele um lobo e transformando ele num cachorro, as características que um cachorro tem é justamente, obviamente, o que diferencia um cão de um lobo, ainda que eles tenham ali, eles tenham ancestrais em comum, né, então essa é a historinha, meio que, dos cachorros, então é por isso que, originalmente, os primeiros cachorros, né, os primeiros cães, eles eram um vira-lata, porque simplesmente não existia ainda alguma determinação de seleção artificial ali que desse para eles características mais específicas, as características que eles acabavam tendo no começo eram as características que os lobos não queriam dentro da sua, da sua piscina genética, do seu pool genético, falou pool, eu lembrei de piscina, mas do seu pool genético, né, é claro que os lobos não fazem isso de forma consciente, mas é o que acaba acontecendo na prática ali pela seleção que está acontecendo quando você expulsa do convívio determinados indivíduos ali de lobos por eles não serem ferozes, violentos e não terem a capacidade de ajudar ali na alcatéia. Então, você chega num cachorro, então, um vira-lata é um cachorro miscigenado, é um cachorro misturado, é um cachorro que não tem aquela raça definida, não especificada, raça não especificada, né, não lembro lá, RDN, raça, é, RND não definida, raça não definida, se não me engano é o que chamo, mas enfim, um vira-lata é... é... ele é uma mistura de vários cachorros, então, ele tem todos os cachorros em si, né, e por isso ele é muito mais saudável que um cachorro de raça, porque ele tem uma alta variabilidade genética, e ainda que vira-latas também fiquem doentes, eles acabam sendo mais resistentes, né, e é por isso que nas ruas é... existem mais vira-latas, porque um... eventualmente um cachorro de raça que... que fugir, sei lá, for pra rua, é... ele provavelmente vai procriar com outro cão que não é de raça, e na primeira geração já ele vai ter um vira-lata e os vira-latas são mais resistentes, então, a... se você não tem um controle ali de quem... de com quem o seu cachorro ou de quem o cachorro tá cruzando, obviamente você tá criando um vira-lata, vai nascer um vira-lata porque ele tá misturando essas características, né, tá embaralhando todas essas características numa coisa só. Então, assim, se a gente pensando em tudo isso, né, nos voltarmos agora pro ser humano e depois vamos chegar nos brasileiros, né, o que que seria um ser humano que não tem um complexo de vira-lata, né? Seria o quê? Um ser humano que é de uma raça melhor? Entendeu? Isso, pra mim, acaba sendo meio problemático diante de toda discussão que existe na humanidade sobre racismo, né? E se a gente for ver, de certa forma, os seres humanos eles são vira-latas, tá? Mas calma, onde eu quero chegar? Que, por mais que a geografia ao longo de milhares de anos tenha selecionado a geografia a princípio, né, algumas características de determinadas populações humanas, né, então você vê os asiáticos que têm o olho puxado, né, ou, enfim, os nórdicos que têm cabelo claro e olhos claros, né, os africanos ali com a cor preta, os índios, né, os indígenas, enfim, com as suas características, ou seja, essa, a princípio, essas diferenças geográficas selecionaram também algumas características, seja por acaso ou às vezes mesmo por seleção artificial ali ao longo do tempo dos envolvidos, né, algumas características que essas comunidades compartilham entre si. O ponto é que, obviamente, quando você, por exemplo, pega um japonês, né, e, enfim, ele se casa com uma angolana, né, preta, o que vai nascer deles ali é uma mistura dessas características, né, então acaba nascendo às vezes o que eu chamo aqui de meio termo, ou seja, talvez não vai ser, não vai ter a pele tão preta, não vai ter o olho tão puxado, mas vai ter um meio termo dali justamente porque esses genes estão se misturando, né, e aí conforme essas trocas continuarem acontecendo ali ao longo das gerações, é bem difícil do ponto de vista visual identificar qual que seria a origem ali, né, então comum em vários lugares do mundo, você ver determinadas características e relacionar elas a alguma etnia, mas na verdade veio, essa característica veio por outra etnia que você não imaginasse a princípio, né, porque já há ou já veio misturado alguma coisa, já há uma mistura, já houve ali uma troca de genes ali, anterior e que levou pra frente determinada característica que se manifestou naquele momento, então é por isso que eventualmente de pais pretos podem nascer crianças brancas, né, é raro, mas acontece, gêmeos de cores diferentes e tudo mais, porque enfim, essa mistura já estava sendo carregada ali ao longo das gerações e ela se desenvolveu em determinado contexto ali, em determinada oportunidade. Então os seres humanos, eles são vira-latas, né, aí a gente pensando nisso, né, chegar no brasileiro, dá pra dizer que o brasileiro, e isso é motivo de orgulho pro brasileiro em geral, né, por ser um povo extremamente miscigenado, que é muito difícil você definir o que é um brasileiro típico, estereotipado, né, porque o Brasil ele é muito miscigenado, eu não tô aqui fazendo uma apologia da miscigenação tipo Gilberto Freire ou negando o racismo, tá, eu só quero dizer que o brasileiro, o povo brasileiro, por não ser muito, ou por ser mais aberto a essa miscigenação, acaba sim tendo muito mais misturas e obviamente por ser um povo mais aberto a receber imigrantes, né, acaba tendo características do mundo todo misturadas ali, algumas não tanto misturadas, mas assim, o que você ouve de brasileiros que moram fora é que geralmente quando não é um brasileiro típico, estereotipado, as pessoas não acreditam que é um brasileiro, porque às vezes parece que é um japonês, entendeu, mas ele é um japonês, digamos, japonês entre aspas brasileiro, né, porque tem características ali que ele herdou dos pais ou dos avós que, enfim, eram japoneses no caso, né, então o brasileiro se for ver, ele é o vira-lata da humanidade justamente porque a variabilidade genética disponível aqui no Brasil é muito maior do que em outros lugares do mundo, né, e apesar da gente ter racismo no Brasil, apesar do racismo ser um problema grande no Brasil, a gente, no geral, é mais permissivo para esse tipo de, enfim, de trocas, de relações entre pessoas bastante distintas, né, o que faz com que a nossa variabilidade genética seja altíssima, né, e que também por isso os problemas genéticos que os brasileiros todos carregam, eles têm uma distribuição que é difícil você determinar, por exemplo, um estado onde isso é mais frequente, um determinado problema cardíaco é mais frequente, né, então geralmente esses problemas se devem mais a questões geográficas são de doenças causadas por doenças tropicais, né, ou falta de saneamento, né, mas se você pegar, eu vi agora a reportagem ali na TV sobre Alzheimer, né, que também é determinada por alguns fatores genéticos, ou, sei lá, eu tenho, por exemplo, uma uma mutação genética que facilita com que o meu sangue coagule, né, então, em tese eu sou, eu tenho, como é que chama? Eu esqueci agora, eu sempre lembro, mas agora eu esqueci, mas é o fator 5 de Leiden, né, e Leiden, se não me engano, é uma cidade na Holanda onde muita gente dessa população tem essa mesma mutação genética, é, é, tem o, o hemofílico é o que tem o contrário do que eu tenho, que é o, o trombofílico, né, eu tenho uma predisposição para trombofilia, que é a coagulação do sangue ali, é, nas veias, né, apesar de eu ser hétero zigótico, ou seja, tá, eu herdei do meu pai, mas a minha mãe não tem, então, esses genes, eles não prevalecem ali nas condições ali do meu corpo, ainda que se eu tiver ali comportamentos de risco, né, eu posso desenvolver trombofilia como qualquer pessoa que não tem até essa mutação que eu tenho, pode desenvolver por comportamento de risco, então a gente sabe que fatores genéticos, eles não são exatamente tão determinantes na maioria dos casos, né, é, então, enfim, fatores de risco podem comprometer a sua saúde, mesmo que você não tenha essa predisposição genética, mas só pra dizer que, por exemplo, no meu caso, eu tenho isso, mas foi uma roleta russa, entendeu, que eu me lembro e não tenho nenhum parente da Holanda antes dos meus tataravós, assim, então provavelmente eu, os holandeses devem ter trazido, né, quando vieram pro Brasil lá no século 17 ou 16, esse gene pra cá, esse gene tem percorrido aí as gerações, muito provavelmente, né, entre os brasileiros ali, então eu entrei nessa roleta russa, mas é isso, o brasileiro é um povo altamente miscigenado, nós somos os vira-latas da humanidade, e eu não acho que isso deva, não deva ser motivo de orgulho, na verdade, e eu acredito que a maioria dos brasileiros vão reconhecer que o fato da gente ser um povo miscigenado ou não ser, não ser possível estereotipar um brasileiro típico, né, ele pode, um brasileiro típico pode ter muitas formas de características ali, físicas, genéticas e tudo mais, isso é algo bom que todo mundo vai gostar, então por isso que pra mim, quando fala complexo de inferioridade, complexo de vira-lata, desculpa, os vira-latas não tem esse complexo, entendeu? Se a gente pensar nos cães, eles são provavelmente os cachorros mais felizes porque tem menos problemas, né, problemas de vida, inclusive, você vê que um vira-lata é geralmente um mendigo, né, moradores de rua, tem sempre um amiguinho ali que é um vira-lata, porque o vira-lata ele é muito dócil, ele é muito companheiro, ele é muito fiel, como os cães em geral, né, mas enfim, o que mostra que eles formam ali um companheirismo que não tá apego ao tipo de ração que a pessoa tá dando pra ele, aos benefícios, ao luxo, ao conforto, né, é a amizade ali, né, como se diz o melhor amigo do homem que vem à tona, então você vira-lata não é ruim, entendeu? Você vira-lata é legal, seja você um cachorro, seja você um ser humano, seja você um brasileiro, que mostra que você tem aí um repertório mais heterogêneo, que seja das suas características físicas, das suas possibilidades de ter um filho mais saudável, né, esse tipo de coisa, então, por isso que quando eu falava complexo de vira-lata, eu sei que os cães vira-latas não têm esse complexo, as minhas gatas vira-latas não têm esse complexo, e acho que a gente não deveria usar vira-lata pra se referir a, como falei, podia a gente chamar de complexo de inferioridade, ou complexo de baixa autoestima, ou de falta de autoestima, até porque se a gente for pensar como eu falei, o que é um complexo de vira-lata, seria, quem não tem um complexo de vira-lata tem o que? Um complexo de cão de raça, que é o que? De superioridade, porque eu sou uma raça especial, então, isso pra mim não faz sentido. Eu sei que, se não me engano, quem cunhou essa expressão foi o puta, também esqueci agora, eu preciso fazer algum exame de memória, porque a minha memória tem fugido, que é o Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, que eu acho que cunhou esse termo complexo de vira-lata, então, claro que, sendo cunhado pelo Nelson Rodrigues, tem aí um apelo, seja de homenagem, de significação maior do que se fosse criado, se fosse apenas uma expressão popular que a gente não conseguisse se identificar o autor de maior prestígio, mas dizer que, ainda que nós saibamos o que significa, e eu, vocês nunca vão me ver implicar com alguém por estar usando o complexo de vira-lata, eu acabo não usando, porque eu faço, obviamente, a defesa dos meus argumentos que eu trouxe aqui, mas eu acho que, assim, se você concordar com o que eu estou dizendo aqui, como eu falei, procure usar complexo de inferioridade, porque os vira-latas não têm complexo, e de várias formas, ser vira-lata é ser superior, ok? Então, essa é a minha reflexão, não tenha você complexo de inferioridade, tenha esse complexo de vira-lata que eu estou aqui tentando provar que é bom, que é o complexo de que, porra, eu sou muitos seres humanos em um só, eu não sou algo monotemático, homogêneo, as minhas características e as das minhas gerações, se você deixar um filho no mundo, elas vão sempre trazer essa alegria de ser um ser humano misturado e desapegado de raças, seja elas quais forem. Então, se você também gosta de cachorro de raça, deixa disso, vai atrás de um vira-lata, adote ele e sorte teremos em dia todos os cães de raça que existem hoje, no futuro, forem todos vira-latas, como nós, que já o somos, ok? Então, boa semana para vocês aí, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!